Olá pessoal, meus queridos do programa Foro de Moscou, hoje quarta-feira de cinza, edição número 33 do programa. O Bruno Barreto não está, porque teve que pegar um voo aí, rapidamente não teve como participar desse programa, mas antes de mais nada eu queria agradecer a nossa querida deputada federal Natália Bonavitz, que aceitou nosso convite para falar um pouco desse momento aí, é um momento de folia, mas muitos estão atentos também, já está começando a semana e o ano também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Natália. Bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, queria agradecer o seu corpo. Um beijo para quem está assistindo a gente, quem está assistindo a gente. Muito legal, e a gente está muito honrado por você estar participando aqui do nosso programa, é um programa progressista para o povo, uma novidade aqui em Mossorá, as pessoas ainda estão se acostumando, mas está indo muito bem, ainda o programa está decolando. Natália, vamos começar a nossa conversa? Você explicar um pouco sobre o encontro que você teve com o Lula, né? Eu vou até compartilhar aqui uma janela do material do Rafael, do Rafael Duarte. Sim, do Saiba Mais. É, do Saiba Mais, que também participou da nossa entrevista, a entrevista de ontem foi com o Rafael, ele falando sobre a conjuntura política também, tem o seguinte título, Natália se reúne com o Lula e a diretora do PT à Prefeitura de Natal segue indefinida. Explique para a gente como foi o encontro, o que vocês conversaram, parece que teve também, ele falou um pouco sobre o encontro dele com o Papa, como foi a conversa? Foi quarta-feira, né? Foi na quinta-feira de manhã, lá em Brasília, eu estava em Brasília, ele tinha ido até lá, inclusive fez uma reunião com a nossa bancada, ele é deputado e senador do PT, que ficou uns dias em Brasília e a gente aproveitou para a quinta de manhã ter uma conversa, eu e ele, fazia tempo que a gente estava querendo ter essa conversa, ele voltou da visita com o Papa ainda mais animado sobre o tema da juventude, foi o tema que os dois tiveram em comum para falar sobre a importância de que a juventude se envolva mais nas questões cotidianas do nosso povo, nas questões daqui em relação ao nosso Brasil. E eu sou a deputada mais jovem da bancada do PT, então havia essa vontade que a gente dialogasse, a gente conversou muito sobre isso, sobre como aproximar o PT mais da juventude e sobre a importância do meu mandato nisso, exatamente por ser a deputada mais jovem da bancada. A gente também conversou um pouco sobre aqui nosso estado, ele sempre pergunta pela nossa governadora, Fátima Vizerra, enfim, foi um bom papo para ele conhecer mais o que a gente está fazendo aqui no mandato e também para a gente traçar essas tarefas que o Partido dos Trabalhadores tem para fazer essa reaproximação aí, essa aproximação com a juventude da classe trabalhadora. Inclusive, a gente fez uma entrevista anteontem com o Nilson Florentino, que é a subreconordadoria da juventude do governo Fátima, ele falando dessa questão de aproximação e também das demandas da juventude aqui no estado, principalmente no que concerne emprego, educação e segurança, porque a questão da segurança, principalmente os jovens mais pobres, são os mais vulneráveis. Exatamente. Hoje a gente tem no Brasil um verdadeiro processo de extermínio da juventude pobre negra. E aqui no nosso estado, esse também tem sido um dado alarmante e é um dado que se relaciona com tanta coisa, se relaciona com o racismo estrutural que existe no nosso país, se relaciona com a total falta de oportunidades de acesso a serviços públicos, que uma parcela importante dessa juventude pobre negra tem, na verdade deixa de ter. Então, esse é um tema que é muito urgente em todos os sentidos. Tem uma parte da juventude que está morrendo sem ter acesso, tem uma parte da juventude que o primeiro contato que tem com o poder público é com a repressão e não com acesso a direitos. E a gente considera esse um tema prioritário, esse é um tema central. Ainda mais nesse momento político do Brasil que a gente tem, esse governo federal de Bolsonaro, que é um governo que em todas as áreas que você olha é de destruição, ou de destruição de direitos do povo, ou das liberdades democráticas do povo, ou da soberania do nosso país. Esse tripé basicamente orienta o projeto desse governo. E aí onde está a juventude localizada nesse cenário todo? A juventude tem sido das parcelas mais afetadas pelo desemprego, pelo aumento incontrolável da informalidade, que na verdade a gente escuta os índices de desemprego, mas a gente se esconde que uma parte daquele percentual que estão considerando que são pessoas empregadas, na verdade são pessoas que não têm emprego, mas que têm algum trabalho, algum bico, que sequer chega a dar uma renda de um salário mínimo por mês. E os jovens estão no centro disso, os jovens estão sendo da parcela da população mais afetadas por isso, e não sequer conseguir um primeiro emprego. Natália, como você tem, ainda falando sobre o encontro com o Lula, vocês falaram sobre a política daqui, ele tem um interesse particular para que você saia como candidata, prefeita de Natal? A gente começou um pouco sobre isso também, ele falou a visão dele, que é o que ele considera que seria importante, seria um bom nome para essa disputa nesse momento. Eu também trouxe, levei até ele a minha visão de considerar que hoje o nosso mandato cumpre um papel importante lá na Câmara, por várias questões, pelo momento que a gente vive hoje, dessa conjuntura que a gente estava comentando há pouco, e que, inclusive, foi o que me fez sair do cargo de vereadora para ser candidata a deputada federal. Mas outras coisas também, como eu ser a mais jovem da bancada do PT, ter um papel importante em âmbito nacional, nesse processo de renovação que o nosso partido precisa. Eu sou também, não sei se você sabe, a única mulher deputada aqui do nosso estado, mais uma vez a gente tem uma legislatura somente com uma mulher, enfim, são vários fatores que eu compartilhei com ele, que ele ouviu muito atentamente, foi uma conversa realmente muito bacana, de a gente se escutar mesmo, e ficamos de ser o diretório municipal do PT de Natal, tomou posse agora, há uma semana, enfim, há poucos dias, aliás, e esse diretório instituiu um grupo de trabalho eleitoral que vai dar o início a essas conversas mais práticas agora, mais concretas sobre as eleições, porque de antes a gente tinha uma orientação geral aqui do PT de Natal, que era de ter uma candidatura própria, mas as conversas concretas sobre isso, sobre as possibilidades de nomes, etc., só vão agora começar a se concretizar, agora depois que houve a posse do diretório e a constituição desse grupo de trabalho. Eu acredito que o nosso partido tem outros bons nomes, eu fico super visongeada e feliz de... Enfim, são três anos de vida pública, eu fui vereadora dois anos, um ano de deputada federal, e ver que meu nome está posto nesse patamar, de algumas pessoas considerando para a disputa do Executivo de Natal. Com certeza é muito gratificante, não deixa de ser um reconhecimento de que o trabalho que a gente vem fazendo está na linha certa, essa linha de defesa dos direitos do povo, está na linha justa. Mas eu acho que o partido tem mais bons nomes, sabe que podem cumprir essa tarefa também, e é isso que eu vou estar em diálogo nesses termos com o nosso diretório municipal, para a gente construir uma boa campanha, seja de quem for. O Alexandre também está aparecendo como um bom nome também. Exato, o Alexandre foi nosso candidato ao Senado em 2018, nós apoiamos a senadora Zenaire, que foi eleita, e ele foi nosso candidato do PT. Ele fez uma campanha muito bonita, teve uma votação expressiva, a gente tem também o senador Jean Paul, nosso senador aqui do Rio Grande do Norte, que entrou no lugar da governadora Fátima quando ela foi eleita. Enfim, a gente tem mais nomes, e eu acho que a gente precisa dialogar com a cidade para ver que o importante é o projeto que vai ser apresentado, mas com a questão individual de nomes, o importante é que o PT não deixe de apresentar para a cidade natal um projeto que se contraponha a tanta coisa ruim que está acontecendo no nosso país e que tem impactos diretos aqui na nossa cidade, em Mossoró também, em todos os municípios do nosso estado. É verdade. Antes de chegar no tema de Bolsonaro, que a gente vai falar também do movimento das mulheres que teve lá, dos parlamentares, com relação a todo aquele episódio envolvendo a jornalista Patrícia Campos Melo, que a gente vai chegar lá, eu queria que você falasse também sobre como você projeta o PT nessas eleições, a nível mais macro, a nível nacional. Porque me parece que, pelo menos assim, o fenômeno bolsonarista, eu acho que tende a não se repetir nas eleições municipais. O PSL está fragmentado, o Aliança ainda está indefinido. Bolsonaro também, embora ainda esteja num índice de popularidade ainda, vamos colocar assim, bom, mas está em declínio. Mas nas chapas proporcionais, a mudança do regime de coligações tende a beneficiar os partidos mais orgânicos, como o PT. Na sua visão, o PT deve sair melhor do que foi da última vez, quando foi massacrado pela mídia e, por conta disso, o bolsonarismo emergiu? Eu acredito que a gente tenha, esteja construindo essas condições de sair melhor. A gente viveu, de 2016 para 2019, um processo muito específico do país, fruto de uma conjuntura, inclusive, de golpe. e foi no meio disso que, em 2016, o PT passou desse tipo de desempenho nas eleições, literalmente durante o processo de impeachment do golpe contra a presidenta Dilma. Isso foi se intensificando até virar aquela onda conservadora que a gente viu acontecer em 2018. Como você bem avaliou aí, há pouco, em alguns locais, a popularidade dele se derrete de uma forma talvez até mais rápida do que a gente imaginava. Por exemplo, aqui em Natal mesmo, aqui em Natal, quem não sabe, eu estou gravando de Natal, a gente está online, por isso, a gente está virtualmente aqui. Bolsonaro ganhou na capital, aqui no nosso estado, e as pesquisas que saem agora sobre aprovação e rejeição é de mais de 50% de desaprovação. Então, isso leva a gente a analisar que realmente teve uma onda naquele momento, pode ser que ela não se repita nesse ano, mas para isso acontecer, para ela não se repetir, os partidos que fazem oposição a esse governo vão precisar realmente pensar nas estratégias corretas para fazer frente a quem vai representar na campanha municipal esse projeto. E é por isso que o PT tem tido essa linha de onde puder, onde tiver candidaturas viáveis, candidaturas mais fortes, lançar candidatura, mas também não se abstendo de ir em locais onde existam outras candidaturas que tenham esse alinhamento de projeto, a gente fazer essas alinhamentos e apoiar. É o caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, o pessoal vai lançar, o deputado, meu colega, meu companheiro, Marcelo Freixo, vai lançar a candidatura dele a prefeito do Rio e nós já estamos bastante avançados nos debates de que nós vamos apoiar, o PT não vai lançar a candidatura própria no Rio, vai apoiar a candidatura do Marcelo. Em Porto Alegre, isso também acontece com a candidatura da Manuela D'Avila, que inclusive foi a nossa candidata, a vice-presidenta na chapa de 2018. então a gente tem buscado, o PT tem buscado fazer esse debate, buscado ter candidaturas próprias onde seja possível, mas buscado também fortalecer candidaturas que sejam alinhadas com essa defesa dos direitos do povo, onde essas candidaturas estejam mais fortes. Mais ou menos essa tem sido a estratégia e eu espero que a gente saia mais fortalecido esse ano. Infelizmente, a vida do povo está piorando. esse é um dado que nada é mais concreto que isso, nada é mais sentido na pele do que isso e nós imaginamos que isso traga uma reflexão sobre qual projeto permite uma melhora dessas condições ou qual projeto agrava ainda mais essas condições. Natália, agora vamos passar para esse tema que eu vou até compartilhar para você ver que também saiu na coluna do site do Rafael. Natália Bonavides desmente no Congresso bolsonarista que agrediu o repórter da Folha de São Paulo na CPMI das fake news. Aí tem uma foto sua, uma foto do Hans River e ele que espalhou essa mentira em torno da Patrícia Campos Mella. A Folha de São Paulo publicou os diálogos, ele falou de insinuação dela, coisa desse tipo. E aqui também tem um diálogo que você teve com ele. E depois a bancada feminina foi lá para cima no plenário e se manifestou. Como você viu todo esse episódio envolvendo mais uma atitude machista praticada nesse país que de certa forma estimulada pelo presidente que falou, reiterou, não pediu desculpas. É isso. A gente está vivendo um momento no nosso país que a gente precisa ficar muito atento, atento de verdade. o nível de autoritarismo a que Bolsonaro chega, ele traz razões para a gente se preocupar. E isso é simbolizado em muitas faces desse governo, simbolizado no esforço que esse governo tem para acabar com os instrumentos de participação social, com os conselhos de participação social, no esforço que esse governo tem para criminalizar, chamar de terrorista as pessoas que participam de movimentos sociais. e uma dessas faces também é o ataque à imprensa, ao jornalismo, às jornalistas e jornalistas. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes jornalistas têm esse papel de fazer investigações, fazer reportagens investigativas e às vezes identificar coisas erradas no governo, identificar coisas que os governantes, no caso do Bolsonaro, não gostariam que viessem a público. e aí hoje existe uma milícia virtual e eu falo isso com a legitimidade de quem está atuando na CPMI das fake news e está conhecendo infelizmente as entranhas desse processo. O que aconteceu na campanha 2018 de disseminação em massa de notícia falsa não parou por ali, atuou na campanha mas depois não só continuou tentando interferir nos temas que estão sendo debatidos na sociedade, no Congresso isso está acontecendo hoje, só que de forma até mais fortalecida. Hoje a gente tem no Palácio do Planalto o chamado Gabinete do Ódio que é composto por pessoas que são nomeadas e pagas com dinheiro público e que fazem a coordenação dessas milícias virtuais. Então o que aconteceu na CPMI é que a gente tinha um depoente que mentiu para a comissão isso inclusive é crime de falso testemunho e nós inclusive fizemos a representação no Ministério Público para ser apurada mas o problema não foi só aquilo foi o Hans Rieber ter mentido sobre a jornalista e mentiu que a jornalista inclusive depois publicou todos os documentos que desmentiam o que ele falou. A questão é que assim que ele falou o Eduardo Bolsonaro filho do presidente foi no plenário e foi reproduzir aquelas mentiras e acionou deu o comando para essa rede das milícias virtuais fazendo começarem esse ataque a jornalista Patrícia então a gente viu todo tipo de montagem e meme coisa assim de um jeito mais ceboso nojento sobre a jornalista mas não parou por aí nessa terça o presidente ele mesmo chegou a falar fazer aquela piada nojenta com risadas das pessoas em volta e isso tem uma gravidade dupla primeiro o seu ataque a ela quanto mulher e quando estava até agora mesmo fazendo um vídeo sobre isso quando a maior autoridade pública do país ela faz esse tipo de fala ela faz esse tipo de desprezo de agressão a mulher isso tem um impacto simbólico muito grande isso legitima as várias violências que as mulheres sofrem todos os dias dentro de casa fora de casa no transporte público no ambiente político no local de trabalho onde seja então isso por si isso é gravíssimo mas junto a isso tem caído o fato de o ataque a ela como jornalista e aí a gente vê que é um modo de operar nesse governo quem tiver desagradando quem tiver expondo quem tiver trazendo à tona temas que o governo gostaria de abafar essa pessoa vai ser um alvo dessas milícias virtuais vai ser vão ser inventadas mentiras sobre ela vai se tentar desqualificar enfim destruir as pessoas que o governo acha que são adversários e os jornalistas são esse governo acha que a maioria dos jornalistas é inimigo inimigo a ser destruído a ter a reputação destruída e é isso que está acontecendo né diante disso nós lá na câmara eu comecei a coletar assinaturas foi um manifesto de república a gente fez vários deputados assinaram inclusive a senadora Zenayt também assinou procurou a gente pra assinar e a gente fez a leitura desse manifesto lá no plenário nós fizemos um ato na tribuna foi muito importante mas isso não faz eles recuarem a gente tem que entender que é isso que o governo é não é um escorregado não deu uma escorregada não foi algo que falou sem pensar tanto é que qual foi a reação do Eduardo Bolsonaro ao nosso ato feito em plenário ele fez um gesto de banana para as deputadas e ele disse que raspa os sovacos é sério parece que é até bizarro de reproduzir a fala dele mas foi isso e então esse é o padrão desse governo a gente protocolou na procuradoria geral da república uma uma representação para apurar se o Bolsonaro cometeu cometeu quebra de decoro se apurar se cometeu como se não fosse cristal óbvio mas enfim a gente tomou as providências institucionais cabíveis e contra o Eduardo a gente vai entrar na comissão de ética a gente tem que ter as reações políticas mas a gente também tem que recorrer aos recursos institucionais que a gente tem por mais que muitas vezes hoje eles estejam falhos e viciados mas é bom a gente lembrar que isso não é algo novo esse caso teve a repercussão grande mas isso não é uma novidade em relação a essa família Bolsonaro já falou ele elogia torturador o filho dele fala das 5 eles falam de pessoas negras de mulheres de indígenas de quilombolas de uma forma de desprezo mesmo de discriminação de ódio então nem isso foi o começo de nada nem nada indica que isso passeia a gota d'água de nada na verdade esse caráter autoritário faz parte a parte integrante desse governo então a gente vai ter que realmente ter uma organização muito grande para fazer frente a esses ataques até porque assim olha o que estava acontecendo enquanto ele estava dizendo isso o Fábio Weingarten teve o processo dele arquivado na comissão de ética que é aquele secretário do Bolsonaro que fez contratou as empresas que remuneravam a ele na empresa dele esse processo foi arquivado nesse mesmo período da polêmica do que o Bolsonaro falou olha o que estava acontecendo em relação ao miliciano que foi morto e que tem todas as ligações possíveis com a família Bolsonaro então a gente está nessa situação de as coisas tirarem de foco outras coisas são importantes mas nem por isso a gente pode se contentar com que essas coisas sejam ditas fiquem sem resposta na verdade a gente tem que fazer frente a tudo ao mesmo tempo porque é esse o caráter desse governo de autoritarismo de agressividade de violência e a gente precisa não tem como não tem como deixar de responder uma coisa assim e essa questão é uma vangada interessante que sequer foi investigado foi arquivado sem sequer foi arquivado sem investigação e assim quem está acompanhando o que a lei diz sobre a situação dele parece que assim encaixa de um jeito que não precisava nem de interpretação de maior esforço para entender que a situação dele viola a ética do serviço público ele está dos dois lados do balcão ele compra e vende ele está remunerando as empresas que remuneram ele ele está escolhendo quem vai receber que tanto de dinheiro sendo que quem está sendo escolhido é quem contrata ele então é surreal é verdade Natália você falou dos inimigos do Bolsonaro aí tem os jornalistas mas também os professores os arquistas e os deputados também você viu que agora o general Heleno falou recentemente chamou o congresso de chantagista e agora os presidentes das casas chegam até em fazer uma convocação para que ele explique isso então quer dizer eles querem um governo sem congresso sem democracia eles renegam tudo isso e tem uma coisa nesse debate tem muita gente que esse governo é feito de núcleos mas tem gente que acha que é possível separar esses núcleos tem gente da ala militar tem gente da ala do Olavo de Carvalho tem gente da ala do Paulo Guedes da ala neoliberal tem gente que acha que é possível eu apoio aqui só a política do ministro Paulo Guedes e eu estou limpinho aqui apoiando isso e o resto eu vou criticar aliás parênteses como se o próprio ministro Paulo Guedes não fosse um dos que falou sobre AI-5 mas enfim e isso não empregada doméstica exato e isso não se sustenta porque assim a política econômica que eles estão tentando aplicar que é essa política neoliberal ela traz consequências diretas para a vida do povo não é à toa que a gente está vendo que o PIB cresce um pouquinho mas a desigualdade social aumenta na verdade é a síntese de tudo qualquer crescimento que vai ter no Brasil sobre essa política econômica é para enriquecer quem já é rico e deixar mais pobre quem é mais pobre e essa política traz pioras na vida do povo e para implementar esse tipo de política é preciso autoritarismo na verdade uma parte é junta da outra não tem como separar não dá para fazer as coisas que o Paulo Guedes quer fazer se não for com essa política autoritária não é à toa que veio o debate da reforma da previdência ao mesmo tempo em que vinha ataque aos sindicatos ataque aos movimentos organizados é uma coisa é parte integrante da outra e muita gente acha que é possível separar dizer que só apoia a política neoliberal de Paulo Guedes como se ela não dependesse dessa política autoritária então esse governo é uma coisa só essas alas todas podem ter suas nuances mas no fim das contas elas estão juntas para construir esse mesmo projeto de destruição que é o que está acontecendo hoje é chucateamento total o Brasil vai se transformar num protetorado do americano está quase isso não vamos deixar mas é isso que eles querem fazer Natália para a gente chegar na parte final da nossa conversa eu queria que você falasse um pouco fazer essa avaliação desse primeiro ano do governo Fátima como você está vendo o trabalho dela está tendo muitas dificuldades essa questão do funcionalismo para atualizar os salários a questão da reforma da previdência que chegou agora ao legislativo estadual está sendo discutido está havendo alguns embates com alguns sindicatos como é que você está vendo a situação olha eu acho que primeiro o que foi esse primeiro ano do governo Fátima é a gente ter dimensão de como ela recebeu o Estado estava de todo o Brasil aqui tinha uma das situações mais difíceis o tanto das das folhas de pagamento que estavam atrasadas certamente foram um dos grandes símbolos dessas dificuldades e aí a gente viu que nesse primeiro ano muita gente inclusive nem acreditava ser possível ser possível por exemplo ela não ter mais atrasado os salários desde janeiro ela ter conseguido começar a quitar esse passivo que foi deixado pela outra gestão e ela ter tido um desempenho tão positivo na busca por investimentos na busca por como conseguir outras fontes de receitas que façam a gente sair desse patamar em que o Estado chegou e que o Estado foi recebido ela literalmente foi até a China ela foi na Europa e a gente está vendo os frutos disso já chegando novas empresas que estão com interesse em investir aqui então a primeira coisa é fazer essa avaliação positiva que bom que ela era ela que estava à frente do nosso Estado nesse cenário de tanta dificuldade porque certamente ela fez com a equipe dela muito competente fez o melhor trabalho possível ela tirou leite de pedra e conseguiu realmente terminar o ano em uma situação que muita gente não imaginava de maior equilíbrio e ruim ao equilíbrio e agora a gente chega num momento delicado inclusive dentro do partido tem tido discussões sobre isso porque não é um ponto fácil é um ponto consensual que é o tema da reforma da Previdência a gente sabe que uma parte dessa reforma ela foi perdida no Congresso lá nós lutamos com muita força para que a reforma não passasse mas ela passou nós sofremos essa derrota e uma parte dela significava mesmo que ia ter algumas obrigatoriedades para o Estado para os Estados no entanto nós temos críticas a outras partes que vão um pouco além dessa parte obrigatória e que de alguma medida vão trazer alguns prejuízos para servidores seja ativos seja aposentados e esse diálogo está sendo feito agora tanto na Assembleia quanto no âmbito do partido nós acreditamos que a solução para isso tem que atingir no menos possível da menor forma possível o impacto porque não foram eles os culpados por a Previdência ter chegado nesse ponto que chegou a gente está nesse intenso diálogo para enfim buscar que se atinja da menor forma essas trabalhadoras que tem o menor impacto possível Natália Natália agora só para concluir quando é que você vem a Mossoró se já tem alguma coisa prevista eu tive um convite para uma palestra na UFESA eu vou estar em março a gente não fechou exatamente a data ia ser dia 20 mas a gente estava vendo o auditório mas eu vou estar em março quando já vai ter retornado as aulas e a gente vai falar sobre a educação sobre a conjuntura da educação no Brasil é um tema que eu gosto muito de falar porque eu estou na comissão da educação inclusive chato na era da comissão quando foi deputada federal então é uma grande honra e responsabilidade de ocupar esse lugar dela agora e também porque esse tema tem sido um dos principais alvos do governo a forma quem é o ministro da educação o que foi o MEC o que foi o MEC o ministério que era propulsor de políticas públicas de abrir oportunidades para a juventude e hoje é essa coisa que dá aquela verdadeira vergonha alheia com um ministro um dos mais canalhas desse ministério e olha que é difícil a concorrência e que tem a educação como algo professor é xingado estudante é xingado o primeiro ministro eu acho desde a redemocratização que não luta por mais recursos na sua pasta e a gente já teve todo tipo de ministro ministro dos bons ministro dos ruins ministro de todo aspecto ideológico mas todos todos criam recursos para o MEC esse não esse trata mesmo no sentido privatizador quanto mais sucatear mais fácil vai ser vender depois quanto mais sucatear mais as pessoas vão se esforçar para ir para o privado desvalorizar o que é público e ele faz isso até ideologicamente ele ataca as universidades ele ataca os institutos federais por isso quem é que vai defender um canto quem é que vai defender uma instituição que o governo está dizendo que só serve para plantar drogas e para fazer pesquisas inúteis é uma tentativa de deslegitimar então por isso nossa defesa ferrinha dessas instituições que são responsáveis pela maior parte da produção científica do país pela maior parte da criação tecnológica do país por dar oportunidades a pessoas que antes só as pessoas que tinham era quem era da elite das famílias ricas e aí a gente vai bater um papo sobre essa conjuntura da educação até porque a UFESA tem sido atingida nesse contexto mas eu te digo a data quando eu souber direitinho vou dar em lá aviso pra gente pra gente acompanhar também Natália esse momento aí a gente sabe que as universidades estão sob ataque agora saiu aquela decisão que impede a contratação de concursados até de professores substitutos então a gente não sabe nem que eles querem chegar com isso se realmente querem fazer das universidades federais um grande cenário propício pras empresas privadas aproveitar esse momento não sei o que eles querem fazer com isso é sucatear pra que ninguém queira é verdade Natália obrigado por você ter participado dessa edição do Foro de Moscou edição especial de carnaval na quarta-feira de cinza mas vai ficar aí disponível pra depois depois que passarem a ressaca quem quiser assistir também vai estar lá no YouTube e também no Spotify obrigado Natália por participar eu que agradeço espero que o pessoal esteja bem bebam muita água agora que acabou pra se recuperar pra voltar aos trabalhos voltar aos estudos obrigado pela oportunidade eu tô sempre à disposição achei acho muito legal esse formato eu gosto muito de escutar e um beijo grande tô aí em breve Márcio tô em Moscou tá certo e aviso quando tiver quando tiver também outras coisas pode mandar pra gente que a gente vai a gente vai se comunicando a partir daí obrigado pelo apoio obrigada até mais queridas tchau tchau